Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite. Logo depois do radar, nós entramos aqui no ar para resolver todos os problemas de vocês, para resolver não, para orientar a todos vocês sobre qualquer problema, sobre qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Sempre que vocês tiverem uma dúvida e quiserem fazer uma pergunta, podem mandar para nós. As perguntas podem ser encaminhadas através desses endereços que estão aí na tela. Consumidor em Pauta, arroba TVE.com.br, que é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. O WhatsApp do programa é o 984516352. Ou então, se você preferir, pode usar o Facebook, através da nossa página Consumidor em Pauta. Você pode fazer as perguntas, manda para a gente, que a gente sempre repassa todos os questionamentos aos nossos profissionais que vêm aqui ao programa. Hoje nós vamos fazer um programa especial. Até porque, a partir de amanhã, a gente vai colocar no ar reproduções do programa, porque a justiça entra em recesso, os advogados tiram férias. Todos folgados, todos bem de vida e todos, então, tiram férias. Eu continuo trabalhando, mas os advogados vão tirar umas justas e merecidas férias. Então, nós vamos fazer um programa especial hoje. E eu tenho a presença aqui, com muito prazer, dicas de passagem, de todos os advogados que trabalham conosco durante o ano aqui no Consumidor em Pauta, tratando de direito do trabalho. Doutor Paulo Dias, muito boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Prazer é nosso. Doutor Diego Paim, também, tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre um prazer participar aqui. Doutor Paim está bem comportadinho hoje, né? Está cheio de polícia. Mas isso é outro assunto. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus. Boa noite. Prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Machado. Boa noite especial aos queridos telespectadores. E também aos nossos colegas aqui, doutor Paulo Paim. Doutor Diego, muito me honra estar participando desse programa especial aqui. Eles colocaram aqui, doutor Marcelo, não sei se foi provocação ou coisa parecida, os três mosquiteiros. Quando, na realidade, eu só vejo um mosquiteiro aqui, porque os outros dois não são sacios. São sacios, verdade. É verdade. É um tricolor, né? Mas isso é uma brincadeira. Mas como foi um bela do ano, né? Então vamos homenagear os mosquiteiros. Vamos homenagear. E hoje nós estamos tomando um suco de uva aqui, muito bom, dia de passagem. Então, que a TVA está nos oferecendo. A todos vocês, vamos fazer o último programa deste ano, sobre direito do trabalho, programa ao vivo. Está bem? Eu vou começar logo com as perguntas, porque elas são muitas e a gente tem muita coisa para conversar ainda durante este programa. A primeira pergunta é para o doutor Marcelo. E ela vem aqui do bairro Bonfim, aqui em Porto Alegre. A dona Kátia, ela quer saber se a reforma trabalhista vai resolver o problema da insegurança jurídica. Vai, doutor Marcelo. Excelente pergunta, dona Kátia. Primeiramente, nós temos que saber se existia insegurança no mundo do direito do trabalho ou não. Na minha ótica, sim, existia e existe insegurança jurídica no direito do trabalho. Como existe, Machado, em todos os ramos do direito. Existe insegurança no ramo do direito do consumidor, do direito administrativo, do direito civil, do direito ambiental. Enfim, existe insegurança jurídica. Então, vem a reforma trabalhista e vai corrigir esse problema? Óbvio que não. Óbvio que não. Muito pelo contrário, inclusive. Por quê? Porque com essa nova legislação, a tendência é que a insegurança jurídica aumente, principalmente nos primeiros meses, quiçá nos primeiros anos. Tomara que não, né, Machado? Tomara. É. E não vai resolver esse problema por quê? Porque esse problema, ele está num patamar acima. Machado, esse problema é do sistema. Esse problema é constitucional. Nós, brasileiros, na nossa Constituição de 88, elegemos um sistema de controle de constitucionalidade difuso. E o que é isso? O sistema de controle de constitucionalidade difuso permite que cada juiz do Brasil inteiro deixe de aplicar uma lei se entender que essa lei é inconstitucional. E isso gera insegurança. Gera insegurança. Gera uma insegurança. E depois, ainda, Machado, para priorar, nós tivemos... Nós copiamos esse sistema difuso lá dos Estados Unidos e lá funciona. Só que a Constituição americana tem sete artigos. Ela é uma Constituição enxuta. A nossa tem 250 artigos. Fala sobre tudo. É uma pequena diferença. De modo que não tem como ser resolvido isso, a menos que nós façamos uma alteração mais profunda no nosso sistema, principalmente no nosso sistema constitucional. Então, respondendo a nossa telespectadora, a insegurança jurídica, infelizmente, na minha ótica, ela vai continuar. Nossa Constituição fala até em como resolver o problema da dengue. Se não fala, deve pensar em como falar. Não, Machado, e depois ainda, para piorar ainda a situação, eles pegaram, copiaram uma parte do controle de constitucionalidade da Alemanha e fizeram um misto entre os dois, que não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Doutor Paulo, vamos lá, então. O Ricardo mora na cidade de Passo Fundo. Ricardo, é claro que não. O artigo 507B da CLT, ele deixa claro que empregados e empregadores podem, é facultado a eles, na vigência do contrato de trabalho ou não, celebrar o chamado termo de quitação anual de débitos trabalhistas. Perante o sindicato da categoria, então é permitido que empregado e empregador se elebre dando a quitação geral das obrigações trabalhistas. Ponto importante nesse fator aqui. Primeiro que o empregado não é obrigado a isso. Segundo que a empresa tem que procurar assistência sindical. Terceiro, as verbas trabalhistas nas quais se quer da arquitação, elas têm que estar especificadas no termo. Então, isso vai dar muito problema no futuro. E um outro aspecto, talvez seja o mais importante ainda, Ricardo, é que numa relação de trabalho, e aí eu até falo isso para os colegas que estão acostumados na seara trabalhista, numa relação de trabalho desigual, onde o patrão detém o poder e o empregado está numa situação menor de submissão. É verdade. E o patrão convida o empregado a dar quitação das obrigações trabalhistas, o empregado se vê diante de um impasse. O que é pior? Eu perder o emprego ou perder futuros direitos trabalhistas, oriundos de horas extras, outras verbas que não sejam satisfeitas? Mas, obviamente, que a opção imediata vai ser, prefiro não perder o emprego, porque eu preciso sustentar a minha família. Está certo. Ponto de interrogação, grande falha, na minha opinião, da reforma trabalhista. Doutor Diego, o Leandro mora na cidade de Santana do Livramento, e ele quer saber o seguinte. Fui despedido do emprego dia 1º de setembro de 2017. Fui dispensado o aviso prévio. Como faço para saber quanto tempo leva para receber o que tenho direito? Muito bem. Lleva muito tempo, doutor Diego? Então, Leandro, os prazos para pagamento das verbas recisórias, eles estão previstos, pode anotar aí, no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Antes da reforma, existia uma diferença nos prazos. Se o aviso prévio, ele fosse trabalhado, o prazo para pagamento da rescisão era de um dia útil após o término do contrato de trabalho. E quando o aviso prévio era indenizado, dispensado, ou quando não havia aviso prévio, o prazo era de 10 dias corridos após o término do contrato. Agora, com a reforma trabalhista, se unificou, é um prazo único para pagamento da rescisão, e esse prazo é de 10 dias contados do término da relação contratual. Então, como já passou o prazo, Leandro, a empresa, inclusive, ela deve uma multa a ti. E como o teu aviso prévio foi dispensado, né, Machado? Já passou os 10 dias para pagamento, então você pode pleitear os seus direitos na justiça, e a empresa, além de ter que pagar a rescisão, ainda incide a multa de um salário, que é revertido em favor do empregado, que está previsto no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Então, o prazo hoje... Todo mundo cumpre isso? Infelizmente, não, Machado. Inclusive, grande volume de ações trabalhistas na justiça do trabalho é em razão de verbas trabalhistas não pagas. A maior parte, né? A maior parte. Coisa triste. Mas hoje o prazo é único de 10 dias. Doutor Marcelo, vamos lá. O Rodrigo mora na cidade de Erechim. Fui despedido e o meu chefe me procurou para fazer um acordo na justiça do trabalho. Ele me disse que arrumaria um advogado para mim. Está correto isso? Que cuidados eu devo tomar? É Rodrigo, né? O Rodrigo. O Rodrigo não está correto. Atenção, telespectador, aumente o volume da televisão. O que eu vou falar é muito importante. A partir de agora, a reforma trabalhista traz essa modalidade de acordo extrajudicial. E esse acordo extrajudicial, ele deve ser feito, ou melhor, ele pode ser feito, desde que o trabalhador tenha um advogado próprio. Nesse caso, e eu acredito que vai acontecer muito disso, o trabalhador está sendo assediado pelo empregador para fazer esse acordo e o empregador vai fornecer um advogado para esse trabalhador. Imagina o que vai sair daí. É óbvio, o empregado, ele não deve aceitar indicação de advogado do seu empregador. Não deve aceitar. Por quê? Porque aceitando, a chance de estar exterminando com os seus direitos é muito grande. Porque aí chega lá o empregador e diz, olha, vamos fazer uma acordinha, tua rescisão deu 3 mil, eu te pago 5, tu assina aqui, o advogado que eu te indico assina aqui, nós levamos para o juiz e o juiz homologa. E muitas vezes, ou melhor, o juiz não é obrigado a marcar uma audiência, Machado. Então, o juiz não fica frente a frente, necessariamente, com a parte. E aqui, até vai um cuidado para os juízes que eventualmente estejam nos assistindo, tem que ter cuidado para homologar esse tipo de acordo. Tem que ter cuidado, por quê? Porque vamos imaginar alguém que tenha trabalhado sem a carteira, tenha um vínculo lá, quer dizer, vínculo não, tenha prestado um serviço e durante 3, 4 anos trabalhou como se empregado fosse. E não teve reconhecido a sua carteira, não foi anotada. Se os juízes admitirem essa possibilidade de fazer um acordo extrajudicial para quem não teve carteira anotada, qual o empresário que vai anotar a carteira dos trabalhadores? A partir daí, ninguém mais anota. Ninguém mais anota. É um incentivo, uma pirataria. Exatamente, teremos um efeito também na parte previdenciária. Sem carteira anotada, não tem recolhimento do INSS, e está aí o déficit da Previdência, que na realidade não existe. Mas isso é um outro detalhe. É um outro detalhe. É um outro detalhe. Exato. Doutor Dirceu. Exato. Está bem, então. Doutor Paulo. Aliás, doutor Marcelo, doutor Paulo disse que gostou muito da sua gravata. Eu não quero fazer fofoca aqui, mas isso é. Bom, o doutor Paulo, o Lucas, que mora na Vila Nova, aqui em Porto Alegre, ele gostaria de saber qual é o prazo que a empresa tem para fazer o pagamento de salário ao empregado. Lucas, o prazo para o pagamento do salário é até o quinto dia útil após o mês vencido. Esse prazo, ele inicia incluindo-se o sábado, excluindo-se os domingos e feriados, e ele é sempre feito de forma regular dentro desse período para que o empregado possa programar, planejar a sua vida adequadamente. A única exceção que pode ser feita fora do prazo mensal, Machado, é a questão de comissões, que às vezes dependem da concretização de alguns negócios, né, para que realmente o pagamento ocorra, e questões de premiação, porque a premiação normalmente ela envolve metas, e as metas elas têm um período maior do que 30 dias para que possam ser cumpridas. Está certo. Doutor Diego, o Márcio Henrique mora aqui em Porto Alegre também. Ele conta a seguinte história. Minha mãe tem 81 anos de idade e trabalha há mais ou menos 17 anos como empregada doméstica, sem assinatura na carteira. Ele pergunta o seguinte. Posso entrar com uma ação trabalhista sem o conhecimento dela? O que posso fazer? Muito bem. Márcio Henrique, primeiramente, tua mãe está de parabéns, né, porque trabalhar com 81 anos como doméstica, já há 17 anos, não deve ser nada fácil. Mas, com relação à tua pergunta, infelizmente, você não pode entrar com uma ação em nome dela sem o conhecimento dela. E por que não, Machado? Porque a nossa legislação prevê expressamente isso. Está lá no artigo 18 do Código de Processo Civil. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo nos casos autorizados por lei. No direito sempre tem exceção, né? Salvo alguma exceção. E quais são essas exceções, Márcio? Por exemplo, para aquelas pessoas menores de 16 anos, que para o mundo jurídico são incapazes, né? Elas têm que ter um representante legal para entrar com a ação. Então, a mesma coisa acontece com quem não tem discernimento mental ou por alguma deficiência ou enfermidade. E também é incapaz. Também é incapaz, tem que ter um representante que vai entrar com o processo buscando direitos daquela pessoa. Um outro caso, por exemplo, o habeas corpus, que é para a área penal, né? Mas uma terceira pessoa pode pleitear um habeas corpus em nome de alguém que esteja preso. Então, nesse caso, Márcio, tu não podes entrar com uma ação, ela que tem que entrar com a ação. O que eu te aconselho é conversar com ela, explicar para ela a importância de ter uma carteira assinada. Principalmente agora, provavelmente está para se aposentar, vai querer se aposentar. Então, conversa com ela e se ela entender que necessita entrar na justiça, ela mesma vai ter que constituir um advogado e ela, em nome próprio, buscar os seus direitos. Doutor Marcelo, a Joana, que mora no Jardim do Salso, ela quer saber o seguinte. Se agora, com a reforma trabalhista, não vai mais resistir o seguro-desemprego? Não é bem assim, Joana. Para as hipóteses de despedidas imotivadas, despedidas sem justa causa, não mudou absolutamente nada. O trabalhador foi despedido, sem justa causa, vai lá, encaminha e vai receber o seu seguro-desemprego. Agora, em duas hipóteses, realmente, o trabalhador não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Quais são essas duas hipóteses? A primeira hipótese, Machado, é aquela situação, aquele desfazimento do contrato que se dá por mútuo acordo. As partes se resolvem, o empregador quer dispensar o trabalhador e o trabalhador quer ser dispensado. Aí se criou essa figura nova com a reforma, onde o trabalhador vai receber metade do aviso prévio, metade da multa de 40% do fundo de garantia, vai poder movimentar 80% do seu fundo de garantia e ele não terá acesso ao seguro-desemprego. A outra hipótese de não ter acesso ao seguro-desemprego é para o trabalho intermitente. Isso veio agora com a medida provisória. O trabalhador que for contratado na modalidade de intermitente, ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. O que, aliás, me parece inconstitucional isso, Machado, porque o seguro-desemprego está previsto na Constituição e a lei vem e exclui um direito previsto na Constituição. Mas isso vai ser assunto para o ano que vem, para os tribunais, para a gente ter... Com certeza, absoluta. Eu vou pedir o máximo de rapidez possível nas respostas, porque nós queremos aproveitar o tempinho final aqui, tá bom? Então, a pergunta do doutor Paulo é o seguinte. A Júlia, que mora na Zena, quer saber como fica a questão das férias com a reforma trabalhista. Júlia, as férias, após um ano trabalhado, 12 meses, o empregado tem direito a 30 dias, continua igual. Porém, as férias podem ser parceladas hoje em até 3 vezes. Sendo que um período menor, um deles não pode ser inferior a 14 dias, e os dois seguintes não podem ser inferiores a 5 dias. Porém, o empregador propõe esse parcelamento em até 3 vezes e o empregado concorda ou não. Vai aquele ponto de interrogação. Pode concordar ou não? Tá certo. Podendo perder o emprego? Vai. Doutor Diego, uma última pergunta. Agora que o senhor seja rápido, assim que nem o ataque do Inter, tá? O Júlio, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Ele é empresário e quer saber qual o procedimento que pode ser feito se o empregado dele, que está cumprindo o aviso prévio, praticar irregularidades no trabalho. Muito bem. Júlio, tem que verificar primeiramente que tipo de irregularidade que ele cometeu. Caso ele tenha cometido alguma das faltas graves que estão previstas no artigo 482 da CLT, que constituem justa causa, você pode converter a despedida dele para a despedida por justa causa. E por que isso? Porque durante o aviso prévio, continuam a valer todos os direitos e obrigações, tanto do empregado quanto do empregador. Então é possível reverter o tipo de rescisão durante o período do aviso prévio. Então está, nós estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta e eu queria que o doutor Marcelo, então, iniciasse as despedidas, já que nós vamos parar por aqui durante alguns dias. Pois é, desde abril aí nós estamos aí de volta com o Consumidor em Pauta, trazendo esclarecimento, muito me honra estar aqui, podendo levar um pouquinho de conhecimento para a nossa audiência. Queria agradecer imensamente, Machado, de desejar a todos os telespectadores Feliz Natal e que tenhamos todos um 2018 muito melhor que 2017. Doutor Diego. Então, Machado, faço do Marcelo as minhas palavras, desejo a todos os telespectadores um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que nos acompanhem no ano de 2018. E agradecer, Machado, é sempre um prazer participar aqui e poder prestar esse serviço social muito importante. Muito obrigado. Doutor Paulo. Vai o desejo de boas festas, um ano novo maravilhoso, que tenhamos um 2018 recheado de boas notícias, nós precisamos de boas notícias. Que a economia melhore. Boas festas a todos. Eu quero encerrar esse programa dando um abraço em todos vocês e particularizando um abraço, eu quero dar um abraço na Sandra Porciungla, que é a nossa produtora, que nos acompanhou aqui durante todo esse tempo, aos nossos queridos amigos que estão lá na técnica, aos nossos queridos amigos aqui do estúdio, que nos prestigiaram sempre com a presença deles, alguns até dando uma opinião forte e sincera no final do programa, e a todos vocês pela companhia agradável ou pelas perguntas que mandaram. A partir de amanhã, esse programa fica sendo repetido, né? A gente fica reproduzindo programas passados até o dia 15 de janeiro. Aí eu volto aqui e fico uns dias e depois vou tirar as minhas tradicionais férias. Tá bem? A todos vocês, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Muito boa noite, o suco estava excelente, até a próxima, se Deus quiser. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo.